E dá-me mergulho à praia, bem da confusão aqui nesta praia, em relação às rentalizações amarelas. Quer ver, a faixa de pau leva Dudu Kika, então. Ele faltou agora ao respeito, posso lhe apresentar o jeito que lhe quiser. Eu também te adoro. Há pessoas que acham que eu já morri. Não foste lá? Pois não, tu é que és boa, não? Como é que é, meus dogs? Sejam mergulhos. Estavas a dizer? Começámos o dia mais cedo, mas não deu para filmar porque tratava-se de assuntos pessoais. Mas agora decidimos ir dar um mergulho à praia, refrescar um bocadinho, porque vou ter treino a seguir. Tem box às 6h e a gente vai aproveitar este sol, está um grande dia, então vamos dar um saltinho até à praia. Queria abordar aqui este assunto que já foi abordado pelo Numeiro e pelo Paiva em relação às rentalizações amarelas. Neste momento estou a ter exatamente o mesmo problema. Quando posto vídeo, ele automaticamente vai para a rentabilização amarela. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele sinalzinho do dólar, quando está verde, significa que estás a fazer dinheiro com o teu vídeo. Quando está em amarelo, quer dizer que não estás a fazer dinheiro com o teu vídeo. E é o que está a acontecer agora com os meus vídeos. Eles estão todos a ficar amarelos assim que eu os posto. Eu não sei o que é que se passa. Já falei com um contacto meu interno no YouTube que faz este tipo de trabalho de avaliação de conteúdo interna. E ele disse-me que vai-me tentar dar respostas entre hoje e amanhã mais certas. Porque ele disse que tem lá uns colegas que conseguem responder a isso. E ele vai pôr lá os meus vídeos na plataforma e vai ver. E a cena do facto de estar o dólar amarelo não é só a cena de rentabilização. Também é a cena do YouTube não recomendar tanto o próprio vídeo. Portanto acho que era importante para o canal vocês deixarem o vosso like, comentarem bué. Para ver se alavanca o vídeo e se realmente consegue chegar a todos vocês. Mas Carcavelos é uma praia que eu evitava bué 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 bué. Bué da confusão aqui nesta praia. Pois é. Já vi aqui um vídeo de facara. Pois é. Ele mesmo. Ele mesmo. Já aqui vi vídeo de facara. Estás a ver. Sinara para todo canto. É exatamente por causa disso. Não gosto de facara. Não é que eu saiba o que é. Isso é que normalmente vamos à costa. Pessoal temos de deixar a câmera no carro. Não temos ninguém para guardar a câmera. E a seguir vamos então para o treino. É isto. Até já. Como é que está isto a sair? Uma merda. Olha para ele a andar. Parece um pinguim que acabou de olhar as pernas. Mano uma coisa que eu reparei. Que já tenho vindo a reparar. Não sei se concordas com isto. Que é. As gajas. Cada vez mais. Estão tão. Estão demasiado desenvolvidas para a idade que têm. Tipo. 14, 15 anos. Já tem um corpo que parece que têm 25. Tipo. Não acho. Acho. Mas não acho que seja demasiado desenvolvidas para a idade que têm. Acho que é processo natural das coisas. Será maquilhagem? Será as roupas que usam? Não. Eu acho. É o quê? Não sei. Pode ser as roupas. Eu acho que é as roupas. E maquilhagem também. Digam-me o que é que vocês acham em relação a isto rapaz. Tipo. Será as roupas. E meninas também. Será que é as roupas que agora estão mais. Mais atrevidas. As roupas. E tipo. Nota-se mais. E nós agora vemos. Wow. Tem um bué pai. Eu acho que pode ser isso. Eu acho que pode ser bem isso. Eu acho que é isso também. Eu acho que simplesmente hoje em dia as roupas. Fazem transparecer muito mais. Vá. Os corpos. Tipo. O corte é diferente. Achou? Eu até vos mostrava. Só que o YouTube depois. Tipo. Tira a rentabilização. Putz. Já está por as luas. Para dar na boca. Como é que estão? Faz bem? Como é que estão? Calma. Vou verão. Vais surfar? Vais surfar? Quer dizer. Já faz surfar leva tudo aqui. Quer então? Tudo aqui sim. Vais. Faz um padrão. Vamos. Lopes. Posso dizer. Ele faltou agora ao respeito. Posso lhe apresentar o grito do Bezerra. Obrigado. Mas ao longo. Pode ir descansar agora. Vai ter dado uma mano. Viu? É. 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 É, é, é. Vai ter uma. Não. 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 Estou rindo. Estou rindo. Fica-se mesmo para caralho. Sabes porque é que o perdedor você quis bater levadas comigo mano? Porque viu-me ali solto a bater com... Ele me disse. Claro, mano. E o gajo, agora vem comigo, agora vem comigo. Mano, eu não tenho nível para a permanência. Mas espera, ele não disse, tipo, quando tu estavas a treinar. Antes de tu entrares para o ringue, ele disse, eu vou dar um gajo no gajo. Ele vai fazer. Américo, não é isso. Você vai botar uma puta na barriga do Rui. Ele é um cabrão de merda, caralho. Ele é mesmo um cabrão. E aí eu vou ter que mesmo perder o respeito, cara. Pois é, cara. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Bem, pessoal, terminei o treino. Mano, eu vou evoluir mesmo para caralho nesta merda. Vou ficar muito fudido nesta merda. Vou ficar muito fudido nesta merda. Muito fudido. Só praticares mais, mano. Ficar muito fudido. Vamos agora almoçar com a minha mãe e com o meu primo. Que é, que mora em Angola. Já não o vejo há bem da tempo. Então ele está cá agora. Vamos jantar com ele. E pá, ele é um gajo bem engraçado. Não sei se ele é timido com câmeras. Eu acho que não, mas vamos ver, mano. Vamos ver se ele é timido com câmeras ou não. Mas acho que ele não é. Acho que ele não é. Porque eu nunca tive... Ah, ele também é fotógrafo. Gosto de tirar fotografias e senas assim. Estou a falar no ringas, grande cabrão. Sabes, há uma coisa que se chama, mano. Chama-se o quê? Filha da petice. Pois, exato. Está cheio dela. Se você disser, Just try to smart. O quê? Try to smart. Como é que é, meus potes? Como é que é? Estás com o problema? Não, Maria. Não, Maria. Está tudo tranquilo. Queres-nos para os filhos? Não, eu não vou. Estás com os filhos. Estás com os filhos. Mano, era muito bom. Vai tomar banho. Eu quero ser youtuber contigo. Hã? Vais tirar foto? Podem, podem. Olá, pessoal. Eu sou o Lévisseiro. Não, 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 não. Estás bem engraçado. Obrigado. O que é que vai tirar? Está feito? Já está. Pessoal, estou atrasado com o jantar. Tenho bem pequeno, já? Então vá, beijinho. Tchau. Adoro-te. Eu também te adoro. Beijinho. Adoro-te também. Olhá, amor. Como é que é? Olá. Olá, irmão. Estás bem? Oi, tudo bem? Os reis da Estinga. Então. Tudo bem? O América que não aguenta a Estinga. Então, filho. O que é? E então? Mano que é? Há quanto tempo vocês gostam? Ah, bueno. Não lembro. Sabes que é o meu primo. Ele trabalha em Angola. E agora estamos nos a ver. Passados. Cinco anos. Aí? Aí cinco anos. Não é? Cinco anos. A última vez que estivemos juntos. É o amigo? Obrigada. Foi o amigo. Foi. Parece a serial killers. Todas as pessoas estão cansadas. Parece a ser serial killers. E parece que vão sair. Já tinha droga. Depois já foi a pessoa que disse que está querido falar. Então, foste para Cape Town, não é? Há quase um ano. Fui a Cape Town nesse tempo. Há dois meses, há alguns tempos de tempo agora. Nós agora andamos a viajar. Vamos para Benidorm. Não preciso virar esquizofrênico. Fazer uma puta na cara. Rebente a boca toda. Tens que fazer mesmo dois para o gajo. Obrigado. O puto, imagina. Estás a ver que tu desestes que não há bocado da canja. Certo. A canja era com massa, seus esquizofrênicos. Seus esquizofrênicos. Imagina tipo um puto estar a ver tipo o TikTok. O que? O que? O que? O que? A tua canja é com massa. Suas esquizofrênicas. Imagina. Não é que isto deve acontecer. Imagina o gajo é tipo. O que? O que? O que? O que? Se me fizeste com o arroz. Mas o gajo é bem-me chateado. Exatamente. Já me deram muitos nomes. Porque já me dei de casa 875 vezes. E deram muitos nomes. Há pessoas que acham que eu já morri. Boa noite. Terminei de jantar aqui no Galito. Galito. Chama-se Galito? Eu sei, mas vejo que tarde. Acabei de comer aqui no Galito. E vamos agora a um bar. Beber um copo. Não, eu vou ver o que está dentro do copo. Tá bom. Às 8 estou aí. Não sei, mas já... Não é boa. Não, tenho lá estes dois mermelos. Até adorme para o dia que dá para cá, não é? Exato. Pô, desmai comi na cama, já. E ela vai falar. Vê um... Pô, tem cabrão do canais. Ah, nem estou de água a perder. Não gosto, não gosto. Não gosto, não gosto. Como é que não gosto? Ah, lá gosto disto. Souvido. É basicamente... A carne fica toda no ponto. Souvido. Ah. Ah. Se tu estoura em barco. Exato. A baixa temperatura. Exatamente. Souvido. Exatamente. Está a ver, metes a carne ali em barco, num plástico, dentro de uma coisa que vai borbulhar. Não é borbulhar. A cena é essa. Um bife, médio-mal. A temperatura é 54 graus. Se tu quiseres fazer um bife desse na chapa, isto é prática. Muitos anos de prática para te... Ou usas o termómetro, e mesmo com o termómetro, espetas o termómetro no meio da carne. Quando chegar aos 49, 48, tiras. E depois ainda sobra-te aos 54. Difícil. Souvido. Não. Tens um banho de água a 54 graus. E metes lá... Metes lá a carne, deixas lá estar duas horas, toda a carne fica a 54 graus. Fica toda no ponto. Quero ser mais classificado. 5 mil escuros. 5 mil euros. 5 mil escuros. Ah, não sei dizer. Esse é que parece quase... Ruivo, estás rico, boy. Esperem. 5 mil coisas. Estavas quase rico. Estavas quase rico. Puta o condom no, soldier. Shake that ass. Oh, é o seu parente. Troca as calças no meio da rua. Tens ali calças? Olha, vasilhe, mas só o domingo e saca aquele café. Ou do outro, vais lá. Já li, já li no meio daqueles calças. Vais lá à casa de banho. Quantos vão-se lá vestir os do colégio militar? Chegarás amanhã e todos estarem first person. Ah, mano. Obrigada igualmente. Tchauzinho. Prazer, prazer também. Prazer também, prazer. Então vá, cinco beijos. Ok. Tchau. Tá bem. Vem-se bem. Tá bem. Por isso é que ele estava a bater com o poste. Tivemos uma grande na praia de São Fichas, lá em... É, ou é lá? É? Uma maravilha. Não foste lá? És burro? Pois é. Tu é que és burro, mano. Quantas vezes é que eu já disse? Eu tenho lá um quarto inteiro com casa de banho e tudo. Um sofá com um paneleiro. É as merdas. Eu já falei com ele várias vezes assim. Então, como é que é? Dá-se mesmo casa quando eu for aí, não sei o quê? Não me inspira confiança nenhuma. Zero. É tipo... Tem ratos. Epá, estou aqui com os putos e com eles. Sem ratos, mas de resto... Faz-me merdas. Estou já triste. Se tu me dissestes com confiança, vem, tens aqui... Como é que eu acabei de dizer mais? Eu estou lá de sempre. Tenho uma casa, uma moradia com três pisos, com quartos. É só ires. Então, bora. Bora. Já há várias vezes ligaste-te a dizer... O que é que eu preciso? Ah, vou aí, tenho uns vídeos para fazer aí, não sei o quê. Não foste. Não fui porque... Precisamos de visto? Precisa, mas é rápido, é 24 horas. Ah, é? Mesmo eu? Mesmo tu. Mas a ver qual a diferença... Tu não vais ter visto porque eles odeiam. Tu a tens nacionalidade portuguesa ou moçambicana? Tenho os dois. Então, é igual. Então, mas como é que é o visto? Vou ali em baixo... Online, não te preocupes com isso, isso é tudo online. Quase em spawn, não é? Não, paga-se na fronteira, quando chegar de Angola pagas 120 euros ou o quê? É? Já fiz várias pessoas, sim, sim. São 3 mil euros, madanga. Oh, mano, oh, mano. Ei, oh, mano. Oh, mano. Vamos comprar um Rolex ou o quê? Bora, bora. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Diverti-me imenso. Espero que tenham gostado dos vlogs que temos estado a droppar. Em breve vamos estar a viajar. Fiquem atentos porque vamos fazer uma viagem agora para Benidorm. Vai ser muito fixe. Por isso, ativem as notificações, subscrevam. Porque estamos a droppar vídeos todos os dias. Todos os dias há um vídeo. E fiquem a ver para o próximo. Seus cães.